Roupas novas e muita diversão em uma casa de prostituição. Foi assim que esse homem de 48 anos decidiu gastar o dinheiro que ele furtou na madrugada. O crime foi gravado pelo Circuito de Segurança da Pamonharia, no setor Campinas. 4h21, o suspeito aparece, abre a gaveta do caixa, ele se pendura sobre o balcão e termina de puxar e leva embora o objeto com o dinheiro. Graças às imagens que você acaba de acompanhar, ficou mais fácil da polícia chegar até o suspeito. Em menos de 24 horas, eles seguiram os rastros deixados por ele. E o encontraram, já com roupas novas que ele havia comprado. E por último, ele decidiu gastar o restante do dinheiro em uma casa de prostituição. Dos 300 reais furtados, só foi possível recuperar 8 reais e 70 centavos, que foi o que sobrou. Essa será a 15ª prisão do ladrão. Várias passagens por furto e roubo. 9 passagens por furto, 4 passagens por roubo e também o usuário de droga. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti